Fala galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas do Lura Hoje eu quero fazer um vídeo review sobre a nova tarrafa do canal É uma tarrafa artesanal que eu pedi de Laguna Da RP Redes Tarrafas, uma empresa aqui de Santa Catarina Como eu falei pra vocês aí no short, cara, a seriedade dos caras E o profissionalismo encanta, tá? Eu pedi pra fazer essa tarrafa do jeito que eu queria E veio exatamente do jeito que eu pedi Por que que eu comprei uma tarrafa nova pro canal, tá? Eu gosto muito de praia, porém eu não sou um cara que Porra, eu vou lá na beira da praia, sento, fico tomando cerveja o dia inteiro E porra, tá legal, tá bacana Não, eu gosto de água, eu gosto de estar ali na água Como vocês sabem, eu saio pra pescar, faço pesca sub, faço caralho a quatro Então eu pensei, porra, já tem uma tarrafa que eu uso pra praia Só que eu quero algo específico pra praia Uma tarrafa maior e feita à mão, tá? Tá aqui ela Como vocês podem ver É uma tarrafa de rufo crespo, tá? A primeira tarrafa de rufo crespo que eu tenho Não conhecia esse tipo de tarrafa há muito tempo, tá? Conhecia há pouquíssimo tempo E fui conversar com o pessoal da RP Redes e Tarrafas E perguntar os motivos pelos quais era vantajoso Ter uma tarrafa assim pra praia ao invés de uma tarrafa tradicional, tá? Essa aqui também feita à mão pra praia, tá? Algumas coisas eles me esclareceram Sobre o rufo crespo, tá? Primeiramente, não é um rufo pequeno Se vocês verem Olha aqui até onde vai o rufo, tá? A diferença é que ele simplesmente Vai pro lugar O que que isso ajuda na hora do lançamento? A aerodinâmica, tá? Da tarrafa Eu não tenho aquele rufo gigante Atrapalhando na hora do lançamento Aquilo batendo em onda E eu tenho que erguer mais a tarrafa Mais os braços Pra conseguir efetuar o lançamento Então, isso aqui já ajuda muito Na aerodinâmica da tarrafa, tá? Outro fato Tendo rufo crespo A chumbada arrasta mais na areia, tá? Não vem aqueles O rufo arrastando E às vezes levantando o chumbo O que dá menos chance do peixe sair do rufo Ah, é 100% de certeza que o peixe vai ficar aqui dentro? Não, não é 100% de certeza É que o peixe vai ficar aqui dentro Mas Existe uma chance muito maior De ele não conseguir escapar Pois o chumbar arrasta mais no chão, tá? É... Pedir ela na malha 6 Uma tarrafa que seleciona um pouco mais o peixe, né? Não vem, não fica vindo aquelas Mundiçada toda aí É... Toda feita de linha arati Na parte de cima verde E o rufo crespo É... É... Em arati Também 0,35 Preta, tá? Por que que eu pedi preta? Porque não dá aquele aspecto de sujo ou amarelado, tá? E o verde também não Então é uma tarrafa que Vai durar muito mais tempo Antes de começar a amarelar Ou começar a ficar com aquele aspecto de velha Como por exemplo A minha Veinha aqui que já está com os fios brancos Começando a amarelar Tá? Apesar de ser uma tarrafa aí Com um ano e meio Quase dois de uso, tá? Eu tentei jogar essa tarrafa no sítio Ela abriu 80%, tá? A minha velhinha aqui Ela tem Cerca de 21 a 22 metros de roda, tá? Essa aqui ela tem 28 metros de roda Então eu preciso Ter mais tempo E me habituar com essa tarrafa Antes de dizer assim Não, porra, eu sei pescar com ela, tá? Peguei algumas tilápias com ela Até por isso que ela está um pouco suja Se vocês verem É... Tem sujeira Não consegui lavar ela Porque aqui na minha cidade Está dando enchente Para tudo que é lado Como vocês podem escutar Está chovendo Então fica um pouco complicado Para a gente secar essa tarrafa Mesmo na sombra, tá? Mesmo fora da chuva Mas enfim Gostei demais dos detalhes Dos acabamentos dela, tá? Como é que é feito esse rufo crespo Até eu não sabia E fui procurar saber E talvez as pessoas Que assistam esse vídeo Também tenham essa curiosidade É feito uma tarrafa Com um rufo normal Como essa aqui, tá? Eles pegam esse rufo Botam tipo um preguinho E saem enrolando Enrolando, enrolando, enrolando Enrolando Até ela ficar enrolada totalmente Deixa um tempo assim Pelo que eu fiquei sabendo, tá? E depois botam na água quente O que dá esse aspecto de crespo, tá? Por isso que a gente fala Rufo crespo No qual você puxa ele Como pode ver é um rufo grande Puxa ele, solta Ele volta para o lugar, tá? É... Detalhe que eu gostei bastante, tá? Atenção que eles tiveram Com essa tarrafa Muito cabo Muito cabo mesmo Tá? A minha velhinha Ela já tem menos cabo Essa aqui veio com bastante cabo E... Deixa eu achar aqui Cadê? Ela veio também Com um girador de inox, tá? Quando a gente quer A gente não acha, né? Aquela velha É que é muito pano, cara Olha isso É muito... Para mim é grande, né? Vai ter gente aí Que vai me chamar de Nutella Porque eu não conseguia Arremessar o tarrafo Com 28mm de roda Mas para mim É uma baga no tarrafo Tudo está louco Aqui, ó Ó Por que que isso aqui é legal? Porque evita que o cabo enrole, tá? Quando a gente não tem isso aqui Começa a enrolar, enrolar, enrolar Cada lançamento Enrola um pedaço mais E fica aquela... Aquele trem mais feio do mundo, tá? Isso aqui evita De enrolar o cabo E quando você vai arremessar Ela dá aquela Porcariada toda, tá? Ah, eu vou Fazer uma pescaria com ela Em São Francisco do Sul Agora É... No dia 2 É... Tentar pegar uns paratis Umas pescadas amarelas Alguns roubá-los Tá? A gente sai de... De bateira lá com o motor E sai tarrafiando nas lajes Tá? Vou levar minha veinha também E eu quero ver se eu gravo essa pescaria Não sei se eu vou conseguir Porque provavelmente vai estar só eu E o seu e o Vilásio Então Ele não manja muito de gravação Então sei lá o que que vai dar Mas Vou tentar gravar uns lançamentos com ela Dá pra vocês verem Vou pedir pra minha esposa gravar E vou postar aí pra vocês Mas é isso, galera Linha Arati Malha 6 28 metros de roda Rufo Crespo 3,5 kg mais ou menos, tá? É... Fio 35 Eu achei que ficou Simplesmente Maravilhosa Tá? Essa combinação de verde com preto É... Nunca vi uma tarrafa Com essas tonalidades E eu acho que ficou Bem bacana Então pessoal Tá aí o vídeo A nova integrante do canal Se gostaram Curtam, comentem, compartilhem Deixem aquele like E se tiverem experiência Com tarrafas e dicas aí Pra dar pra gente Sempre é bom Pescaria na praia principalmente, tá? Preciso de muita dica É uma coisa que eu já fazia Mas fazia meio perdidão Saia pela praia andando Simplesmente tarrafiando Tarrafiando, tarrafiando Já matei uma fechada legal Mas eu quero aprender essa arte Da forma mais correta possível Então é isso Como sempre Obrigado por assistirem Se gostaram Compartilhem Deixem aquele like Que eu já falei Mas vou falar de novo E se inscrevam no canal Tamo junto É nóis E até o próximo Falou, valeu Tchau